Olá, seja bem-vindo a este novo tutorial do IFCE. Neste vídeo a gente vai aprender a como acessar pela primeira vez o Q Acadêmico e conferir se os dados do e-mail estão corretos para fazer o login lá na plataforma do CISAI. Primeiramente, acesse o Google e digite Q Acadêmico IFCE e clique em Pesquisar. O primeiro resultado já vai reportar para você o Q Acadêmico, basta clicar nele. A gente vai ser redirecionado para esta plataforma que é o Q Acadêmico. Aqui na lateral você vai clicar no módulo Aluno. Nesta página você vai fornecer o login, que é o seu número de matrícula, e a senha provisória que deve ser o número 123. Em seguida, clique em OK. Após o login o site vai pedir para você criar uma nova senha. Você deve informar a sua data de nascimento, a nova senha e confirmar a nova senha. Não esqueça de anotar essa senha num local seguro para que sempre que você precise, você possa utilizá-la. Depois basta clicar em Confirmar. O login no Q Acadêmico vai dar acesso a esta página, onde você pode conferir os diários, conferir a sua presença, o seu histórico escolar. Mas aqui neste momento interessa para a gente os dados cadastrais. Para verificar se seus dados cadastrais estão corretos, você vai clicar em Pedido de Alteração de Dados Cadastrais. Aqui você vai ter acesso a todas as suas informações que estão cadastradas no sistema do IFCE. Cheque cada uma delas para ver se estão corretas. Cheque inclusive o e-mail. Veja se ele está correto. Se não estiver, faça a alteração. Você deve digitar um novo e-mail e em seguida clicar em Enviar. Dentro do prazo de um dia, a CCA vai analisar o seu pedido e providenciar a alteração. A gente fica por aqui. Para mais informações, entre em contato com o IFCE. E aí E aí E aí E aí E aí